Ela puxa, o de baixo puxa do poço artesiano, esse daqui leva pra cima. Aqui tem um registro, esse registro eu vou tirar ele, vou usar um T. Nesse T eu vou trazer um prolongador, um pedacinho assim de cano 25, vou usar esse registro e mais um pedacinho em cima com tampão de rosca. Eu comprei um dia do cara, o cara me deu uns 4, eu comprei era, acho que era 8 por 10 ano passado, uma coisa assim. Cara, o cara me deu uns 4 de milho verde, mas pensa num troço bem ruim. Não é que nem era 30 anos atrás, o troço tem um gosto de ervilha, nem é milho. O que que foi véia? Opa! O que que aconteceu? Tu tá deitado aí. Olha aí, gurizada, segundo episódio aí da saga da garagem, já deu uma mudança aqui, né? Temos tijolos, tudo bem, meu? Opa! Os carros tão ali. Oi, amor, tudo bem? Opa! Tudo certinho. E esse ventinho bom de domingo? Opa! Ah, coisa boa. Fala, gurizada, olha só, hoje vamos pro segundo capítulo aqui da nossa saga da garagem, da garagem do Trindade. Olha isso daqui, hein? Já mudou bastante, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Não se preocupem que a única coisa que tem aqui em cima do Omegão é fita, ó. Não se preocupem. Mas aqui teve uma criança visitando o carro ontem aqui e deixou marcas, né? Estamos aqui com o ferramental que a gente tá utilizando aí. Olha aqui, né? Aqui, ó. Relembrando que o carro fica bonito, limpo, né? Olha aí, gurizada, vamos continuar aqui, né? Como é que estão os trabalhos no segundo dia. Foi requadrado essa porta. Ali também. Aqui por dentro do banheiro já tá ok. Lavanderia já foi colocada a janela maior, janela que tem 80 por 60. E essa janela aqui que tem 60 por 50, se não me engano. Ó, alinhadas as duas. Agora aqui por dentro que vai passar o cano pra ficar, espera pro mapia aqui. Hoje nós vamos ver direitinho. Bem bacana. Pra quem tem curiosidade e manja um pouquinho mais aí, né? Eu vim aprendendo com o tempo. Aqui, cada duas carreiras de tijolo tem isso daqui, ó. Tem dois ferros, né? Pra poder ficar sustentando. Mesma coisa serve lá no canto. E aqui é o próprio, né? Trançado. Como se diz? A cruzada de tijolo. Que serve como uma própria viga, ó. Eles estão lá, aí vem pra cá. E aqui vai subir toda a parede hoje, ó. Eu acredito que, olha, agora de manhã, agora são 7 horas, né? O pessoal daqui a pouco tá aí. Vamos ver aqui como é que tá aqui fora. Ó, como é que tá aqui. Isso tudo depois, assim que terminar de subir lá dentro, vai ser rebocado, né? Aí terminamos essa etapa. Falta requadrar esse lado da porta. Depois o pessoal vai deixar liso aqui, essa entradinha. E eu, logo, logo na sequência, vou lixar o piso. Eu e a Mara, isso aqui tudo vai ser rebocado, né? Dos dois lados. Vai ser feito acabamento lá em cima, lá na cintinha. Eu e a Mara vamos chegar aqui, vamos lixar bem esse piso. E aí a gente vai pintar ele de cinza, provavelmente o mesmo cinza daqui. Aqui ficou essa espera, que antes era o canil. Não adianta quebrar aqui pra tirar o cano. O cano lá vai ser inutilizado, vamos fechar ele. Mas é isso daí, pessoal. Segundo dia de trabalho aí. Hoje vai ser, no caso, o terceiro dia. Pessoal, eu lavo as ferramentas aí. Essas ferramentas aqui são todas minhas, tá? Todas minhas. Eles estão usando. A gente foi adquirindo com o passar do tempo, né? É isso daí, gurizada. Bora lá continuar com a obra. Tanta coisa. Encontramos o nosso material aqui pra fazer a parte elétrica. Olha só, isso daqui, ó. Esses meus amigos que vêm aqui em casa e bebem, né? Eu não bebo, né? Não. Aqui, ó. Quando o Edir me apresentou a Heineken sem álcool. E várias cervejas aqui dos nossos amigos. Isso daqui é muito tempo juntando. Achamos as latinhas. Vamos despachar elas pro pessoal que trabalha com latinha. Então, olha só. Já estamos evoluindo, hein? Como tá bacana. Pelo menos a sujeira tá bacana. Vamos ver como é que tá aqui dentro? Olha só. Portas requadradas. Aqui, agora é começar a esquadrejar aqui, ó. Pra puxar. Aqui tá puxando, né? O reboco, como vocês podem ver. Porque querendo ou não, tem uma parte que tava úmida. Não tava puxando. Agora puxou bem. Olha só. Então, nós temos um espaço aqui. Pra vocês terem uma ideia. Vamos reprisar aí, né? Até esse ponto do meu dedo tem um metro e sessenta. E aqui tem aproximadamente sessenta centímetros. São dois e vinte. Né? Já encanamento feito. Aqui é o registro da máquina de lavar. Já passando água. Aqui é o cano aonde que escoa a água. Cano que escoa a água do tanquinho. Torneira bombando aqui já, ó. Então, essa parte vai ficar pronta amanhã. Aqui em cima não é rebocado. Porque logo em breve nós vamos colocar um forrinho PVC aqui. Terão duas lâmpadas aqui pra ficar bem forte e iluminado, né? Vamos lá. Vamos ver como é que tá uma coisa. Como é que tá a coisa. Olha só aqui, ó. Essa peça aqui, pessoal, eu tenho ela aproximadamente oito anos. Ela se deteriorou na mudança. Eu vou deixar ela guardada aí, pra se um dia precisar, né? A gente dá uma arrumadinha. O que é que tem aqui, ó? Vamos ver. O que é isso daqui? O que é isso daqui? Ah! Cadê o código? Olha aqui, ó. Essa é a traseira. E aqui tem mais algumas pecinhas, inclusive sujas. De cimento. Saiu, né? Não adianta, não consigo. Eita porcaria. O que é que nós temos aqui, ó? Vamos mostrar um pouquinho de peça. Eita! A mufla do 400. Tá aqui a mangueira, a famosa mangueira. Achei uma caixinha com pecinha aqui, né? O que é que tem mais aqui dentro? Tá, o que é aquilo ali, Tchê? Ah! Isso daqui é importante, olha aqui. Novinho, novinho, hein? O que é que vocês acham? O que é mais que tem aqui? O que é isso aqui? O que é isso daqui? Capa do pedal do Vectra do Ômega. Original. Aproveitar e dar uma olhadinha, né? Tá aí, ó pessoal. Bom, enfim, não vou dar um objetivo aqui. É só pra vocês terem uma ideia do que nós temos de peça aqui. Já saiu bastante coisa daqui, tem bastante lixo, né? Aqui tem um pouco de PVC que a gente vai utilizar ali. Ah, outra coisa. Vou mostrar pra vocês aqui fora que é melhor. Aqui fora, o banheiro. Porta requadrada. Falta ali em cima, né? Olha só, como é que ficou aqui. Aqui o cara vai poder sentar e fazer o cocô sagrado, ó. Oh, coisa boa. Vai ter uma pia aqui. Ali embaixo o cano que vai escoar a pia. Torneira bombando. Aqui, como eu já falei pra vocês, é falso. Não tem por que tirar, vai ficar assim. Ali é falso, vai ficar assim. Manhã vai tá rebocado. A mesma situação aqui, a gente vai colocar um forrinho PVC. Né, amor? Sim. E aqui por fora, dá pra gente ter uma noção de como que tá ficando. Tá tudo feito, como é que é? Sarapicado. Ou salpicado. Sarapicado, salpicado. É, fiz que ali e depois vai ter um fiverão. Ah, vou mostrar, é. Vou mostrar aqui. Vou falar agora sobre como é que vai funcionar. Não é, não passou perfume. Não passou perfume, amor? Mas aqui é a vida como ela é. Ó, vocês podem ver o cano lá de fora, né? Eles saem de parzinho. Lá fora é um cano de 50 que escoa a máquina, o registro, o tanquinho, o que escoa, o que escoa. E aqui a gente aproveitou pra fazer o quê? O que vem lá da torneira, a gente aproveitou e vai fazer um chuveirinho. Aqui, ó, ele tá ligado. Se eu ligar, aqui a torneira foi colocada porque a gente não tem ainda o chuveirinho. Chuveirinho frio, né? Esse é o nosso que tá funcionando. Ah, é, amor. A Résia quer mostrar que ela tá me zoando porque é mais alto. Olha aí, ó. Tá funcionando. Daí ali tem o registro. Ontem eu fiquei... Como a gente desligou pra fazer essa mudança aí de encanamento e tal, né? A gente tem poço artesiano, entrou ar no sistema, na bomba. Ontem, bah, foi um tempo gasto pra botar no lugar. Eu queria quebrar tudo, mas depois eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer na bomba, tá? Bomba de poço artesiano. Nós vamos fazer uma melhoria. Daí eu consegui sangrar ela antes. Eu queria quebrar ela porque tinha tanto ar no sistema que não tava... Não, tá funcionando errado. Não. Eu tava fazendo certo. Nós tava fazendo uma tal, botando água dentro pra sua engria muito rápido. Muito rápido. Enfim. Foi conseguido... É, mas conseguimos resolver. A Mara achou aqui a nossa torneira elétrica. Tem mais... Tem um chuveirinho funcionando aqui, ó. Só que a gente não precisa usar ele porque ele é quente, né? Sim. Então a gente vai deixar aqui, depois a gente vê. Temos umas pecinhas aqui que a gente vai usar. Aqui o nosso cálculo de peça que foi uma loucura. Jesus Cristo. E? Qualquer coisa que foi no... Não, ontem eu fui umas oito, nove vezes na madeireira. Mas ainda bem que é pertinho, né? Um quilômetro, oitocentos metros. Isso aqui tudo ontem foi fechado porque aqui tá passando esse encanamento. A Horta da Mara a gente vai mover ali pra frente. Vamos fazer direitinho ali. Não, ela ganha água durante a semana, não faz assim. Sim, mas de não botar ela preta aí. Não, mas vai agora, vamos mudá-la de lugar porque isso aqui é pesado. Mas meu pé de chuchu vai ficar ali. O pé de chuchu, teu pé de chuchu vai ficar exatamente aqui. Porque é um palmo. Tem que plantar os pés de mão. Um palmo daqui, nós vamos fazer o ambiente dos cachorros. Cachorros, dos dogs, dos atoas, dos au-au. Dois proprietários. Tá? Vai vir até aqui. Não, esse aqui, o panda, ele tem certeza de que ele não é um cachorro. Ele é gente. Ele tem essa certeza na vida dele. Né, panda? Opa! É. Né, véi? Areia fina aqui, agora ali é areia média. Ali depois nós vamos, a gente tá jogando um entulho, nós vamos melhorar ali um pouquinho depois que todo o entulho ir pra ali. Aqui nós enchemos o tonel, aqui do lado, a gente fechou lá em cima. A lateral tá curando aqui, tem uma viga aqui, né, concretada e é isso daí. Aqui, aqui esse ambiente tá indo pra conta. E depois, é claro, a gente vai trabalhar aí, melhorar o acabamento e tal. No momento o negócio é rústico. Aqui essa parede vai ser rebocada, já vai ficar pro próximo episódio. Espero que no próximo episódio eu já mostre pra vocês isso pronto. E depois nós vamos fazer uma arte aqui. Não sei se vocês estão vendo lá. A parede tá quase pronta. Lá tem um motor, a gente vai mexer no motor. Vou fazer um sisteminha ali pra colocar, fazer a, como se chama, a sangria. E lá em cima vamos fechar lá onde que falta, onde que tá a escada, aquele pedaço do reboco. A gente vai estar fechando aí, ajudando. Muitas coisas foram desencantadas aqui. Ontem mesmo a Mara conseguiu despachar uma bicicleta ergométrica. É assim que se chama, né. Aí, despachou, diminuiu o espaço. E eu vou fazer um sisteminha na bomba que eu vou mostrar pra vocês como ela é. Aqui, pra vocês entenderem, nesse momento tem uma mangueira. Tem uma torneira, não será a torneira. Porque a nossa ideia, como eu já falei, aqui é ter uma pia. Então esse ambiente vai ser feito. Depois a gente vai trazer por fora os canos, né. Aonde que a gente vai querer ter uma torneira. Provavelmente ali embaixo, pra lavar o carro, encher balde, né. Usar a mangueira. Aqui tá o Snoop desenhado. Foi colocado até o olhinho dele. Puxar pra cá o cano, etc. Vamos trocar amanhã essa caixa de gordura. Que essa caixa de gordura é de concreto. A gente abriu ela ali. Vai ser colocada essa caixa de gordura pra ficar mais planinha, mais baixo. Aqui tem um caimento que cai lá na fossa. E ali tá a bomba, a bomba do motorzinho, tá. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Ela puxa, o de baixo puxa do poço artesiano. Esse daqui leva pra cima. Aqui tem um registro. Esse registro eu vou tirar ele. Vou usar um T. Nesse T eu vou trazer um prolongador. Um pedacinho assim de cano 25. Vou usar esse registro. E mais um pedacinho em cima com um tampão de rosca. Por quê? Porque facilita muito a sangria depois dessa bomba. Quando tiver que desligar o sistema. Porque eu não sei. Pra quem tem caixa d'água sabe que às vezes entra água, ar no sistema. Quando tu desliga ou faz alguma coisa. E tu tem que fazer a sangria do sistema. Fazendo isso, deixa o registro aberto. Coloca a água. Quando subir a água, fecha o registro e fecha a ponta. Quando eu fizer isso, vou estar fazendo isso amanhã provavelmente. Depois de pronto eu vou mostrar pra vocês no próximo episódio. Aqui também já vamos mostrar pronto aí no próximo episódio. Aqui vocês estão vendo esse buraco. Esse buraco é onde que vai ficar o gás. Que quando a gente começou a construir a casa. Foi o que a gente queria. O gás, aqui tá bem o fogão. A gente vai embutir um cano na parede. De dentro pra fora. E pra passar a mangueira do botijão de gás. Pra ele ficar aqui. Como vocês podem ver, ele tá cheio de enturo de obra. Mas ele já tá feito. Ele tem o chão em pedra. É bem reforçado aqui. Se vocês verem ali é a viga da casa. Sapata da casa. Tem uma pedra. Embaixo tem duas camadas de pedra. E aqui ao redor pedra, tá? Então... E depois vai ser feita uma tampa. Uma tampa de concreto. Então a minha ideia é pegar esse motorzinho e trazer ele pra cá nessa altura. Fazer uma caixinha pra ele aqui, né? Como eu falei pra vocês. Então esses canos aqui vão mudar nessa semana. E aí aqui vamos zerar a continha aqui. Porque faz parte da garagem, querendo ou não. E o próximo passo aqui vai ser a gente trabalhar a elétrica. E deixa eu falar pra vocês. Eu acho quase certo que vai eu e a Mara fazer essa parte elétrica aí. Puxar os cabos, né? Geral, esse tipo de coisa. Essa daqui já é a linha que tá sendo puxada lá de cima. Aí a gente vai trazer... Bom, mas enfim, não vou me prolongar aqui. Tenho quase certeza que vai ser a gente que vai fazer. E isso aí vai dar mais um vídeo aí da gente metendo ferro aqui na garagem, né? Ele tem certeza que ele não é cachorro. Ele é gente. Tu mesmo. Então era isso, gurizada. Mais um episódio aí mostrando pra vocês a vida como ela é. Isso daqui são sujeiras nossas. Que a gente, querendo ou não, a gente faz a manutenção aqui. Nós mesmos. Trocamos aquela lâmpada lá, aquela caixinha de LED, né amor? Sim. Outra coisa. E aí, vamos perguntar aqui pra galera. Onde é que é melhor a gente botar essa roda? Hã? Não tem perguntar. Não tem perguntar. Mas o pessoal ajuda a compartilhar aí, né? Eu posso dizer que é melhor ali. É melhor aqui. Tirar ali do meio do caminho. É. Daí bota a torneira aqui e a roda aqui. Que torneira? A torneira aquela ali, ó. Aí fica aqui junto. Né? Óbvio. Aham. Aqui o disjuntor já preparado. Essa parte toda foi passada já a fio conduíte. Aqui vai ter uma tomada de três teclas. Porque a gente vai ter nove lâmpadas. Três aqui, três lá e três lá, como a gente já falou. Interruptor. Interruptor, me desculpa. E é isso, gurizada. Atualizações aqui da garagem. Doutor que vai. Ai zá, hein? Feito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio dois aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço. O que que não pode esquecer? De curtir, de comentar. E ó. Se não é inscrito. Se inscreva. Ai zá, hein? Ela tá aprendendo, né? Tá tendo canal no YouTube também? Claro, pode. Lá também. Diz aí, qual é o teu canal, amor? Ah, e agora? Mara Facilita. Eu sei que é Mara Facilita. Só queria fazer um charme, né? Ah, tá. Então tá. Tem dicas bem interessante lá de limpeza e organização. Ai, olha só, hein? Pegar o Frederico. Então, Frederico. Ó, como assim pegar o Frederico? Vai pegar o passarinho. Feito, gurizada. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.